Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu, que meu mel, é só eu Que meu mel, que meu rajadão de atar Mais uma vez os alemão do batonês da Barricada, bota a cara pra tocar Nem a data tá no olho e vocês não vão passar nem da barricada Fluminense é o batão, Fluminense é o batão, Fluminense é o batão Fluminense é o batão, Fluminense é o batão Mais saco, eee, 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 o blá 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 Brasília tá razeia, mas não vai recuar Tempo, 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 tempo melhor Tá caído SG3, o bará tá esperando vocês E se vocês tenta entrar, a barra vai voar Que o branco tá preparado e jamais vai recuar Um roubo, tá sozinho, eu troco tiro toda hora Um roubo, tá sozinho, eu troco tiro toda hora Aque naque, 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 naque Mata dor Não vai voar Daque naque, 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 naque Não vai voar Tempo, tempo, tempo melhor Tá caído SG3, o barra já tá esperando vocês E se vocês tenta entrar, a bola vai voar Que o negue é bata preparado e jamais vai recuar E jamais vai recuar E jamais vai recuar Desse jeito tá foda Pausada no YouTube, pausada na porta da página Liga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô, Pireão Titi, Titi e o esperando você A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop A Glock tá mufada com o pentão de Robocop Conceita na pêca, sempre na pêca, sempre na pinata, sempre na pir bütün, sempre no pedoca, sempre na corpo type, sempre na pipí, sempre nasun, sempre naέ... Said, pra ela cê pêca, sempre naa ten, tanto na tê pêca, sempre na tê pêca... 전a0 ten, wannax, trae торx sempre na psiquiatra, sempre na 병, sempre na borra, sempre na bêca, sempre na bêca Até 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 a próxima hora da banca, sempre na centira com o doctor naVira, sempre na prowadida P they were them injuries, respond to the Ensuite, they said, cήما to theнуть, they don't have trouble in Laura, mas are they Vamos bora lá fora Mãe bora lá fora обы Lapão, Lapão, Lapão me leva dois pinhas Oh Juliana, o que tu quer diminuir, já falei que eu te sou todo e não tá em qualquer Passo, 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 passa, passo passo, 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 digging Eu Donkey Droga Um cacho tem hoe, na outra versão dela Quando uma chuta imbuna, a visão dela aumenta Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma na xeca, na xeca vai doar Toma na xeca, na xeca vai doar Eu te vi no MD, eu sou uma mina inteligente Parei do seu lado, fiquei olhando pro seu pé Te vi que tava trajado, cabelo cortadinho Com a fada da Lacoste, bigode infinito DJ Lafon que falou que eu sou uma mina mercenária Na xota, eu tô rica, não cujo isso milhão DJ Feijão que falou que eu sou uma mina mercenária Na xota, eu tô rica, não cujo isso milhão DJ Lafon que falou que eu sou uma mina mercenária Na xota, eu tô rica, não cujo isso milhão Eu vou ficar de patro, vou tirar só cueca Aí você escolhe ser no cu ou na xeca Aí você escolhe ser no cu ou na xeca É de tu balançar, o cu na minha vara É de tu balançar, o cu na minha vara É de tu balançar, o cu na minha vara DJ Lafon que falou que eu sou uma mina mercenária Na xota, eu tô rica, não cujo isso milhão DJ Feijão que falou que eu sou uma mina mercenária Na xota, eu tô rica, não cujo isso milhão É de tu balançar, o cu na minha vara É de tu balançar, o cu na minha vara É de tu balançar, o cu na minha vara Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher te escupir Vou nasci, tô bem aí, vou nesse caralho aqui O Tanela, o Tanela, o Tanela, o Tanela, o Tanela Tá só virou o cagão, medir com pressão É só virou o cagão, medir com pressão Tá só virou o cagão, medir com pressão É só virou o cagão, medir com pressão Ela vai sacar gostosa por minha nó que tem envolvido Ela vai sacar gostosa por minha nó que tem envolvido Vai aqui, sai aqui, sendo, descendo, ir Vai aqui, sai aqui, sendo, descendo, ir Vai aqui, sai aqui, sendo, descendo, na pivota Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela É o chefinho, é o chefinho Toma do chefinho Chefinho que falou não puxar minha blusa que é nova É o chefinho que falou não puxar minha blusa que é nova É o chefinho que eu tô doida Eu só uso, eu só uso, eu só uso roupa crédito Chefinho que falou não vai comer a sua tia Chefinho que falou não só eu só quero te comer Desse jeito da corda, causada no YouTube, causada na porta da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele É o chefinho que falou não puxar minha blusa que é nova Ô piranhão Diuri porque tá copal nessas piranhas É o chefinho É o chefinho É o chefinho Diuri que tu toma 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 Seu show é viu Vamos na sua churrada e vou chamando a noite Coisa noites Onde vamo que vamo que vamo que vamo que vamo que vamo Ibola rebola 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 prá 100 tis par trás Pra 100 tis par trás pra 100 tis por atrás 100 tis por atrás vasto de magnífico Eu sei que eu não aceito o dono Mas eu tá na minha mão Te conheço, tu é uma droga Trausinha no gaberdão Na suno não veio cê manda ela sei qual é moral e tem som As carinha de safado tô patrando um pouco no chão Essa é cabunda 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 Carbunda Cabunda ического Abre as planéias fica de plato Fica de plato Fica de plato Babou quando um toço lá eu com o cozinho Babou quando um toço lá eu com o cozinho Abriu as planas e ficas de plato, ficas de plato, ficas de plato Vou plantar sua hora de cozinho, vou plantar sua hora de cozinho Eu digo na roda dos amigos, todos se querendo na roda dos embolidos Todos se querendo como coça de xereque, diz que Deus é de piroca Lurota, lurota, no piquezinho deu uma seta, teu gabo na fecha Lurota, lurota, no piquezinho deu uma seta, teu gabo na fecha Lurota, lururota, no piquezinho deu uma seta, teu gabo na fecha Foddy foddy x5 Foddy foddy sem parar Minha raiz ta lá porque eu to louco da fé te dar resinim Minha raiz ta lá porque eu to louco da fé te dar Outra parada que eu sou o que eu quero subir Só quero um barato 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 que eu quero subir O DJ é bem ré Ó saca de meu palácio, mas é Aldeão, Aldeão, Aldeão Lá na pera Pera, pera Chamei ela pra China, vai citar pros crê, vai ter sacanagem Na alda do balão que cê senta e não para, menina safada Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando hoje Hoje quem te come é o bandido do comando E olha como ela joga Vai crescendo com a checa Hoje que era a meta pedindo pra cacadeto Eu vou pivete que ele é sem sentimento Tome suas amigas é salvado e solamento Pra sem bater cabeça se tem várias me querendo Eu vou filhote que ele é sem sentimento Eu quero o Tio que ele é sem sentimento Tome suas amigas é salvado e solamento Pra que bater cabeça se tem várias me querendo Eu pro Tony bavum que ele é sem sentimento Deu pro foguinho que ele é sem sentimento Tome suas amigas, é só bato e solamento Pra que bater cabeça se tem várias me querendo Deu pro gás pra que ele é sem sentimento Deu pro GB que ele é sem sentimento Tome suas amigas, é só bato e solamento Pra que bater cabeça se tem várias me querendo Sem sentimento Mas fica, mas pega, tô com o que que goza dentro Se fica o mulher contigo mesmo A tua tropa do pivete vai te abandonar Sem sentimento Mas pega, tô com o que que goza dentro Se fica o mulher contigo mesmo Tua barra da China vai te abandonar Bairro da rua da feira, pós, comece assim Vida em aqui da China, pós, comece assim Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Tua barra da China vai te abandonar